Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus proverá, Deus proverá Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes De onde? De onde? De onde? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o meu pé, não deixará vacilar o meu pé O guarda de Israel não dormirá, Ele não dormirá, Ele não dormirá Ele não dormirá A quem mesmo foi o socorro do salmista? Também foi o socorro da viúva de segundo reis Ah, como ela chorava pensando no dia de amanhã Em que ele talvez morreria seu próprio filho E ela também Mas naquele dia o Senhor enviou alguém como socorro na vida dela Nessa noite eu quero ser profeta de Deus Para a sua vida E declarar em nome de Jesus Que o Deus provedor visita a tua casa agora A tua família agora, Ele conhece, Ele sabe, Ele sonda o teu coração A tua vida agora, o Deus provedor visita O Deus provedor visita O Deus provedor visita E Ele diz, não se frustrarão Os planos que Deus tem para a tua casa Para a tua história, para a tua família Para o teu filho que talvez está entre as casas Não se frustrarão Não se frustrarão Bem sem eu Que tudo pode Nenhum dos seus planos Pode se frustrar Cante! A vontade é sua Minha vida em Tua mãos está Nenhum dos seus planos Não pode se frustrar Nenhum dos seus planos Pode se frustrar Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei eu Que tudo pode Nenhum dos seus planos Nenhum dos seus planos Pode se frustrar A vontade é sua A minha vida em Tua mãos está Nenhum dos seus planos Pode se frustrar Nenhum dos seus planos Pode se frustrar Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas nos planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo E se teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando a hora E para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano de Deus Ninguém impedirá Ninguém Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo 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 E se teu taco parecer Que vai na alfraga Está balançando Pra lá e pra cá Está em longo do medo Em seu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o medo Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor